O que é isso? Vai chamar esse bolo Gente! Ah! O que é que saiu? Ela tá até saindo Me jogou o Guilherme Boa! Mas eu bote ela aqui Bota ela aqui Vamos ver Não, Guilherme Pega, pode Vou melhorar só ele Nós estamos juntos Guilherme Pega, perna Isso Confira, vai Isso Já melhorou Tem que sair mais do que essa mão Vem Isso Vem em cima, perna Vem Vou melhorar Isso Vem Bora Vamos ver Vem 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 Joga dois golpes agora Não, isso Dois golpes tá bom Não vou passar a mão certa Dois golpes sai diante cruza Dois golpes sai diante cruza Dois golpes sai diante cruza Bora Vem Dois golpes Vai Isso Para o rosto fazendo golpes Aí Vamos ver Boa É Só querer Costura Rapidamente Vai Vai Boa Vamos melhorar mais A velocidade agora Vem Isso Vai em cima Vai pra trás Boa Firma Trabalhou Bora Isso Trabalho Trabalho Saia Entra Vamos ver Trabalho Saia Isso Vamos ver Vamos fechar Vem Vem Atenção Vem Morta Isso De novo Orfrom me Vem Vem Não melhorar Vem Vem Melhora Rápido Vem Isso, vamos ver, vamos ver de novo Mais uma, fechada Vem É assim mesmo, corrida é assim